Receitas de Ciplonet 2 e a receita de hoje é amendoim doce com chocolate. Amendoim doce com chocolate, uma receita caseira e muito simples, muito fácil de fazer. Então vamos para os ingredientes, vamos lá, é muito fácil. Um copo de amendoim cru e com casca, um copo de açúcar, um copo de água, uma colher de sopa de chocolate em pó e observação, você pode também colocar o ar chocolatado também, não tem problema nenhum, ou um ou outro. Então vamos repetir aqui os ingredientes, que é muito simples, um copo de amendoim cru com casca, um copo de açúcar, um copo de água e uma colher de sopa de chocolate em pó. Agora nós vamos para o preparo. E essa receita é aquele amendoim, né, que os ambulantes vendem na rua, no saquinho, muito gostoso, muito saboroso e você vai aprender a fazer em casa, tá? E você pode dobrar a quantidade, pode diminuir a quantidade, fica ao teu critério, tá? Mas sempre seguindo essa ordem, né? Então vamos lá para o preparo. Numa panela, tá? Numa panela, você vai colocar os ingredientes. Já pode estar, já ligar o fogo, tá bom? E vai colocando os ingredientes. Aí você colocou o amendoim com casca, cru com casca, colocou o açúcar, aí depois você vem e coloca o achocolatado ou o chocolate em pó, tá? E depois você coloca, por último, a água. E aí, depois que você colocar a água, e já está no fogo, tá? No fogo. Aí você vai e começa a mexer. E esse período que você vai mexer vai ser aproximadamente de 10 minutinhos, tá? Aí depois que você mexer esses 10 minutinhos, tá? Você vai mexendo. Aí o que vai acontecer? Ele vai dar esse ponto que você vai ver aí no seu vídeo. Ele fica aquele melado, tá? Aí você vai apagar o fogo e vai continuar mexendo por mais 10 minutinhos. Entendeu? Você vai colocar no fogo, aí você vai mexendo, tá? Aí depois que ele ficar com esse melado, né, nessa tonalidade, esse melado aí nesse ponto, aí você vai apagar o fogo e vai mexer mais de 10 minutinhos fora do fogo, tá bom? Fora do fogo. Aí você mexe mais 10 minutinhos. Aí depois que você mexeu, aí você vai colocar no tabuleiro, não precisa untar, tá bom? Aí você vai colocar no tabuleiro, do jeito que você está vendo aí no seu vídeo, né, e vai espalhar no tabuleiro e você vai levar ao forno por aproximadamente 15 minutos. Aí você vai perguntar, mas por que tem que ir para o forno e ficar esse período de 15 minutos? Porque aí ele vai ficar o quê? Crocante o amendoim, entendeu? Então, é por esse objetivo. Aí você vai colocar, tá? No forno, no forno já pré-aquecido e você vai deixar por aproximadamente 15 minutinhos. Aí depois que você, né, primeiramente você vai colocar no forno, né, vai deixar ele ali assando, tá? Aí não fica preocupado não, que você fala, ah, eu acho que eu errei o ponto. Não errou o ponto não, é isso mesmo, tá vendo? É esse jeitinho, é isso aí. É desse jeito mesmo, você não tá, não errou nada não. Fica essa coisa meio melada, né? Mas depois você vai ver o resultado final que eu vou estar te mostrando aqui. Então a gente tá seguindo aqui por etapa, né, passo a passo. Aí agora, né, tá vendo? Tirando do forno, ele vai continuar nesse, tá vendo como é que tá? Esse melado, chega pra bridoso, né? Que é esse creme, esse chocolate. Aí você vai ficar mexendo no tabuleiro, você vai ficar mexendo até ele ficar sequinho. O que que acontece? Você evapora. Aquele, aquela água, ela vai evaporar. Conforme você vai mexendo, 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 aí o resultado final vai ser esse daí, que você tá vendo no seu vídeo. Não fica preocupado com você tirar do forno, achar que errou não, que não errou não. Aí você tira, aí você pega e mexe, continua mexendo, até evaporar a água, até ficar nesse ponto sequinho aí, ele vai secando, tá? Aí vai ficar esse resultado final que você está vendo aí no seu vídeo, que é um delicioso amendoim doce com chocolate e fica crocante. Fica delicioso. A criançada vai gostar, o maridão vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar. E é algo caseiro, simples de fazer, né, não precisa mais comprar aquele saquinho, né, que vende na ambulante, vende na rua. Não, você pode fazer em casa. É muito bom. E como nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra lá no Evangelho de Lucas, isso, Evangelho de Lucas, que é o segundo Evangelho, o segundo livro do Novo Testamento, no capítulo 10, versículo 51, que diz assim, Marcos, capítulo 10, versículo 51. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Repetindo, e Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, né, que fala sobre um homem que era cego, cujo nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. E é algo interessante que o Senhor Jesus tinha ido em Jericó, e depois de estar ali, né, nessa cidade, ele saiu, né, e ali, quando ele estava saindo de Jericó, e ele não estava sozinho, ele estava com seus discípulos, e também tinha uma multidão que estava seguindo o Senhor Jesus, e ali, na beira do caminho, né, que ele estava saindo ali de Jericó, se encontrava esse homem, mendigando. E esse homem, quando ele ouviu que era o Senhor Jesus que estava passando por ali, ele começou a clamar, ou seja, ele começou a gritar, né, e dizendo assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali esse homem, e ali as pessoas repreenderam, chamaram a atenção dele, foram duras com ele em palavras, para que ele falasse a boca, para que ele não gritasse. Mas aí ele gritou cada vez mais. Aí, então, imagina, né, a altura da boca desse homem, né, o grito, né, o clamor, né, como diz aqui a palavra, que diz que ele clamou, e ali o Senhor ouviu, e pediu que o trouxesse. E eu acho interessante, né, que quando o Senhor Jesus parando, que o Senhor parou, né, e chamou, né, e pediu para que chamasse. E ali chamaram o cego, dizendo, ó, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E eu acho interessante aqui, que esse homem, quando ele ouviu, né, porque ele era cego, né, então ele ouviu, ele não ouviu, ele ouviu, ele não perdeu a oportunidade, ele clamou mesmo. E o que eu quero destacar aqui, é que tem situações que querem calar a nossa voz, calar o nosso clamor, que querem tentar nos desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, daquilo, né, que nós temos fé e certeza que vai acontecer, que Deus tem poder para fazer na nossa vida, porque os nossos sonhos, os nossos projetos, tem que estar respaldado na palavra de Deus. E quando eu digo palavra de Deus, eu estou dizendo o quê? Na vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é soberana. E esse homem aqui não perdeu a oportunidade. E ele foi insistente, porque houve pessoas ali que naquele momento chamaram a atenção dele, mandando ele calar, estava incomodando o grito. E pode ser que você esteja passando por uma situação semelhante, diante de um clamor, diante de uma situação que você tem buscado em Deus, e situações para querer te entristecer, te desanimar, para enfraquecer você na fé, para você desistir, para você abandonar. E com isso você perder a oportunidade de Deus na sua vida. Mas que você possa fazer como esse cego, esse homem, que teve essa atitude de fé, de certeza, e ali o Senhor Jesus parou. E que a sua oração possa parar o Senhor, chamar a atenção do Senhor. Não desiste de colocar o que você tem colocado diante de Deus em oração. Não sei o que você tem pedido a Deus, não sei o que você tem clamado ao Senhor, o que você tem buscado em Deus. E eu quero dizer para você, para você não desistir, diante das circunstâncias que tentam calar você, que tentam abafar você, calar a sua voz, o seu clamor, que você possa ser firme e determinada, porque o Senhor está com você. Você não está sozinha. E esse versículo que eu li aqui, que diz assim, Jesus falando disse-lhe, o que queres que te faça? E o Senhor pergunta para nós. Porque muitas vezes nós dizemos, mas o Senhor já sabe, o Senhor sabe. Não precisa falar, mas o Senhor já sabe. Mas o Senhor quer ouvir de nós, o que nós estamos precisando, o que está acontecendo, o que tem nos angustiado, o que tem nos entristecido, o que tem nos desanimado, os nossos sonhos. O Senhor quer ouvir dos nossos lábios, porque Ele é o nosso Pai. E tenha certeza, se o que você está desejando, está no coração de Deus, vai acontecer. E ninguém impedir os planos de Deus de acontecer na sua vida, na sua família, no relacionamento, do seu esposo, no relacionamento com seus filhos, no seu trabalho, na área profissional, em todas as áreas da sua vida, Deus vai estar te dando vitória, Deus vai estar te abençoando, como abençoou esse homem, que aquelas pessoas que mandaram ele cá lá, que repreenderam, o discurso depois foi outro. Quando o Senhor Jesus parou, as pessoas já disseram assim para Ele, ó, tem de bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. E quando fala essa palavra, tem de bom ânimo, está dizendo assim, alegra-te, levanta-te. E eu digo para você, amada, levanta-te, alegra-te. Não entra nessa caverna da tristeza, da depressão, porque não vai te levar a nada. Não fica prostrado diante das situações, diante das circunstâncias, não. O Senhor está dizendo para você, alegra-te o teu coração, levanta-te, porque o Senhor está contigo, você não está sozinha, não. E o Senhor vai estar te dando sabedoria para você agir, Deus vai estar te dando sabedoria para você conquistar aquilo que você tem proposto no seu coração. E como diz o versículo 52, que diz assim, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, que você possa exercer a sua fé em Deus, porque dias melhores virão. Que Deus te abençoe e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Disciplonete 2, ore por nós, tá? Ore por mim, Missionária Regina, ore por nós, para que Deus possa nos dar graça, né? E que Deus te abençoe grandemente, você, toda a sua família. Fique na paz e até a próxima. Até a próxima.